O programa animal de hoje começa entrevistando Paulo Gauter, que vai nos dar uma aula sobre cães de pastoreio, especialmente sobre a raça cuvas. Mas vai começar se apresentando quem é o sinófilo Paulo Gauter. Bom, como eu já falou, sou o Paulo Gauter, sou proprietário do Cuvas Hockey Canyon. São já 15 anos criando a raça cuvas e em torno de 6 anos com o pastor de Shetner. E é aquilo, lógico, como qualquer criadora, nós somos loucos, entendeu? Nós começamos por causa da paixão pelos animais, mas a ideia é realmente trabalhar com excelentes exemplares, entendeu? E buscando sempre qualidade e atipicidade que toda raça pede, entendeu? Toda raça pede suas qualidades, sua atipicidade. E é isso que a gente tenta e vem tentando ao longo dos anos, que a gente sabe que é eterno essa tentativa de achar os melhores cães, entendeu? E fazer cães excedentes e títulos para a raça. É o eterno trabalho de melhoria genética da raça. E por que cães pastores? Tá. Na verdade, isso é uma paixão de criança, que antes de cuvas, meus primeiros cães foram os pastores alemães. Eu sempre tive essa paixão. E por acaso, minha esposa também, que é a Nita Vergueiro, também tinha pastor alemão do clube, dos pastores. Eles trabalhavam pesado. E quando morreu, nossos últimos cães pastores, o meu morreu com 13, o dela morreu com 14, a gente falou, agora chega, não queremos mais, foram os últimos, foram os mais queridos, não queremos mais. Só que deu seis meses, estávamos com cinco cuvas. É, na verdade, a gente gosta, a gente se liga muito aos cães de trabalho pela sua inteligência e pela sua aptidão para trabalho, sempre está ajudando o homem. Na verdade, é essa. A gente gosta da rusticidade do cão de trabalho, da atitude, da inteligência. Essa é uma característica do cuvas? Sim. Ele é um guarda de pastoreio, na verdade, a gente fala pastoreio, as pessoas simplesmente pensam no cão que faz a junta, que pastoreia, propriamente dito. Não é. Nós temos vários cães de pastoreio com funções diversas. No caso, o cuvas, ele não faz o pastoreio. A função do cuvas é apenas a guarda do pastoreio. O primeiro trabalho do cão domesticado foi a guarda de pastoreio. E o cuvas detém esse título até hoje, entendeu? Então, ele só faz esse trabalho. O que acontece? Quando você tem um boy de colhe, que todo mundo conhece, que faz o pastoreio em si, só que ele não tem nem temperamento, nem estrutura, para suportar um ataque, seja ele humano ou animal. E aí que ele trupuvas. É um cão de defesa, não é um cão de ataque. Então, esse é o trabalho do cuvas. Defender aquilo que foi incumbido a ele. Ele não é um cão, então, de fazer, de rebanhar gado. Ele não vai buscar res que escapou. Ele não faz esse trabalho que o border collie faria, por exemplo. Não faz. São coisas diferentes. O que nós temos dados, entendeu? Mas isso é uma coisa atípica, mas acontece, por exemplo, de ver o cuvas. E ele foi para trabalho, para função. Por exemplo, estourou a cerca, o que acontece em fazenda, e o gado do vizinho invadiu o terreno. Ele espantou aquilo, como se fosse um cão de pastore, mas, na verdade, ele estava fazendo a guarda e o gado aceitou aquilo e se colocou. Então, dá uma sensação de pastore, mas, na verdade, não é. Ele está simplesmente empurrando o intruso para fora do seu território. Então, acontece esse tipo de coisa, que as pessoas acham que, ah, não, pastorei, ou ele está até empurrando. Ele falou, não, está... É meio atípico até o que ele fez, o que ele fez empurrar. E ela falou que ele fez certinho, como se fosse um border. Talvez, por ver os bordes dela trabalhando, dele, ah, tá, eu já sei como tem que fazer isso. É comum usar as duas rasas, é comum usar, por exemplo, o border fazendo o pastoreio. O pessoal em casa está acompanhando algumas cenas de border fazendo o pastoreio, lá da cabanha São Pedro de Florianópolis. Lá tem uma cabanha grande que trabalha, né, com o trabalho do border collie. Eles fazem isso evimiamente. E o cuvas trabalharia junto com o border fazendo a guarda, tanto do processo de pastoreio como do rebanho. Sim. O cão de pastoreio é o cão de matilha, tá? Então, não há problema. Então, eles estão acostumados, está na genética deles, viver em comunidade, viver, no caso, em matilha. Então, não há esse problema. Lógico, desde que colocado desde pequeno. Sim. O que poderia ser problema? Ou ao contrário, você ter um cuvas adulto e a pessoa querer inserir um cão novo. Aí, não é que seja possível, mas já é complicado, porque ele é extremamente territorialista e extremamente dono das coisas que é incumbido para ele defender. E ele faz isso em casa, por exemplo, longe do trabalho, porque muita gente deve procurar esse filhotinho bonitinho com cara de foquinha, né? Parece um filhote de foca, todo branquinho, todo fofinho, uma fofurinha. Só que, assim, o pessoal quer, então, para colocar em casa. E como é que ele se comporta como cão de companhia? O cuvas, ele nunca tornou-se modo em tempo algum, em lugar algum. Nunca virou. Então, o que você lê do cuvas, ele mantém essa rusticidade que há séculos ele vem tendo. Então, ele continua hoje em dia. Então, o trabalho que ele exerce no pastorei, basicamente, ele vai fazer uma adaptação aonde ele vai morar. Isso é de espaço. Sim. O cuvas, ele é um cão de ronda. O cuvas, ele é um pouco diferente que a gente pode falar até, inclusive, uma raça bem próxima ao cuvas, que também é o cômodo, que também é da Hungria. Ele faz a mesma coisa, a guarda, também ajuda no pastorei, ele faz as suas funções, tá? E ele fica no meio das ovelhas. O cuvas, não. O cuvas é um cachorro de ronda. Ele é um cachorro tanto na tua casa, ele faz a adaptação como no pastorei, ele vai procurar um lugar alto para que ele tenha uma visão lena no território dele a uma visão mais abrangente possível, tá? De longo alcance, porque, para você ter uma ideia, o cuvas e o trabalho, ele chega trotado por um dia de 25 a 30 quilômetros, tá? Então, ele faz todo esse trabalho de hora e de vez em quando ele vai, ele desce no rebanho para averiguar como é que está, se está tudo bem e a mesma coisa em casa. Tem essa história de, ah, cachorro frio, não existe cachorro frio, tá? O que existe é a função dele, né? Sim, então o que acontece? Ele vem, ele faz, ele brinca de um cocrão de um cachorro, só que ele tem a necessidade de falar assim, olha Fabiana, tudo bem agora? Vai um pouquinho, espere só um pouquinho que eu vou ver como manda as coisas. Ele tem a necessidade da ronda. Então, ele tem necessidade de espaço, meio lote, apartamento, nem pensar, é um cachorro de preferência para grandes áreas. Se alguém tem que não tratar duas, pronto, esse é um prato cheio. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.